Colher do bagulho galera! É, mano! Ah, vai cair, vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair, vai cair! É, vai colher do bagulho! Pum, beijou o chão! Porra aí, vou bater um bagulho na moral pra vocês? Bagulho de boa, né? Cara, escrever livro, malandro! Dói pra caralho, mano! Vou falar a verdade! Porra, meu irmão! Como dói escrever essa porra, cara! Traz as memórias! E eu vou te falar, ano passado, que, porra, foi a maior parte, assim, do trabalho, né? Vou te falar, eu chorei tanto, mas tanto, cara, em 2020! Eu acho que em 2020 eu chorei tudo que eu nunca chorei na vida, malandro! Cês a ganagem! Cada entrevista que terminava, cara, era choro pra caralho, né? Enfim! Fechando, né? E conectando os pontos! No capítulo 8, que, porra, tem... Uma porrada de coisa do Slayer, uma porrada de coisa do skate, né? E aí, porra, traz umas memórias, assim, cara! Aquela daí foi uma fase da minha filha muito doida, né, mano? Muito doida mesmo, né? E aí, porra, tava estressadão, né? Porra! Que dói pra caralho, né? Tu ir lá naqueles... No trauma, mano! Ir lá naquela... Na tua... Na tua escuridão, sabe qual é, né? As paradas que... Que machucaram mesmo, né? É... Porra, dói pra caralho, né? Mas é libertador! É uma dor boa, né? Foi... E eu, porra, adoro dor, né? Vou falar... Adoro dor! Por isso que eu fui fazer 18 horas ao mês, né, mano? Acabei aprendendo mais do que eu imaginava, mas porra... Aí eu, porra, tava estressadão, né? Estressadão... Porra, não pensei duas vezes, né, cara? Peguei o skate e vim aqui pro skatepark, dar uma liberada. Que nem a minha terapeuta falou. Não tem problema gritar pro mundo, gritar pro universo. Aí, porra... Aproveitei pra trabalhar, né? Botei o capacete, headphone... Botei o playlist do Slayer... Porra... Vem aqui, escracha na pista, né? Assim... Escracha pra 40 anos de idade, né? E sem andar de skate desde os 18, né? Mas... Escracha aí, né? Na bagunça aí. Mas é isso. Aí o trabalho foi hoje, é esse, né? Agora, quando eu voltar pra casa... É... Eu vou... Mais tarde, a noite, quando a criançada dormir, eu vou gravar... Vou gravar o Rock Your Boat. Aí foi isso. Hoje foi... Foi liberação das dores, mano. Que porra... Deixa eu te falar. Dói pra caralho. Mas, porra... Depois que passa a dor, é aquele negócio. Que arde, cura, né? Pancastei o livro que vai mudar a tua vida, hein? Pode ter certeza.